O Rodeio sempre fez parte da minha vida, desde três anos de idade. Meu pai já me envolveu nesse mundo, ele tinha cavalo, mexia com concurso de marcha, cavalgada. E sempre à noite tinha os rodeios. Então na região metropolitana de Belo Horizonte, meu pai me levava para os rodeios. Eu já comecei a falar segura peão, segura peão eu ia falando o verso. E aí todo mundo já achava uma graça, então já comecei a apanhar a amizade com os locutores, com os cowboys. Que começou a ser minha família mesmo, assim. E meu pai conseguiu ver um talento ali em mim, até me levar para Barretos. E lá em Barretos eu fui o mais novo locutor de rodeio do Brasil. E ali começou outra galera me procurar para fazer o rodeio. E desde então eu não abandonei esse esporte. E hoje eu queria homenagear a toda a galera do rodeio nesse DVD aí, nesse EP que é o Batidão do Rodeio. O BDR está vindo com uma proposta totalmente diferente, totalmente voltada para a cultura do rodeio. Esse esporte maravilhoso que mais cresce no Brasil. Exaltando os pinhões, os locutores. Véi, vocês têm que assistir para vocês entenderem do que eu estou falando. Regravação, música inédita, o jeito louco dos Agroboy de ser. A gente juntou com o Cris no Beat aí e vários locutores parceiros aí estão com a gente também. Para trazer essa sonoridade nova aí. Está na hora de nós abraçar o rodeio e botar para quebrar mesmo. A ideia é, a gente está trazendo essas músicas que foram sucesso no rodeio em meados dos anos 2000. E que vai ser um regaço. A gente fez um remake dessas músicas, né? Algumas regravações, algumas inéditas. Entre elas, Fera Mansa, Se a Casa Cair, Alô Meu Povo, está vindo com uma roupagem totalmente diferente. E duas músicas inéditas, Silver Hunt tocar e Aquele Country. Então é isso. Vem que o BDR está incrível. Ela dá para eu continuar no sol, mas é que o BDR está... Que lindo! Estou preparando o coleção de salva-vidas dele aqui. Tem que segurar aqui, senão vai grudar de novo. Tá, manda aí. Segura aí. Vira para cá. É o mesmo. Isso aqui. É, faz assim. Temos! Nossa, que tensão da puta aqui, velho. Atrás do organismo também tem o ser humano. Tem o ser humano e tem Deus. Certo? Então eu acho que o cara tem que se pegar a fé, a Deus. Agradecer por ter conquistado o espaço, ser reconhecido. E é só agradecimento. No Red Shaper na área. O JL, no menino do rodeio, agora é o menino do chapéu. Ô, gente, vai me desculpando aí se eu estou fazendo errado, viu? Só para dar uma fechada, ele vem muito aberto, Otávio. É que ele é oval, você vai usando e automaticamente ele abre e fica igual ao meu. Ah, entendi. Tá certo? Tô bom? Aí, caralho! Respeita, porra! Pois é, gente. Esse projeto tem uma sonoridade moderna e ao mesmo tempo antiga. Eu tentei na produção trazer ali as guitarras junto com o Diego de Souza, que é um produtor grandíssimo. Grava as guitarras para mim. O JL vem com as músicas, ele escolheu músicas clássicas, antigas. E a gente quis trazer também uma pauta moderna em questão de letra, por causa da juventude, da galera que convive com a gente hoje no rodeio. E também modernizar um pouco o rodeio. Então você vai ver uma mistura de estilo antigo de tocada musical, com elementos extremamente modernos nessas seis faixas, né? Para voltar para o estilo do rodeio, né? Porque a gente está com o chapéu tudo, mas a gente sente um pouco de falta do povo falar realmente do rodeio, né? Do que se trata o rodeio, a alegria que o rodeio traz, né? É uma música para vocês que estão no churrasco, é uma música para vocês que estão em casa, é uma música domingo, é uma música para a festa, óbvio, é uma música para a balada, para o rodeio, para tudo. Então a gente pensou em trazer a juventude de volta para o rodeio, fazer essa união do rodeio com a juventude de agora, né? Tinha, ele tinha, ele tinha, né? Deixa eu mostrar só o Titico. Cadê o Titico? Deixa eu botar a brilha aqui para ficar bom. Aê, Titico! Aê! Tá bonitão, hein, Titico! Tá bonitão! Uhul! Ele é pressão, ele é pressão, ele é pressão. Obrigado, mano! Eu amo vocês com Deus, tchau, tchau, filhão, te amo. A gente espalha com a música que você quer. Não, é, o diretor vai guiar vocês, tá bom? Vou pisar no filme. Vou escondar tudo ali, arrumar. Ah, mas escorregado é bom também. Aí, Cleide, você tá aqui, ó, supondo. Vai, a primeira música. O rodeio começou, tipo, a câmera vai estar aqui. O rodeio começou, a galera animada. Já falei com o meu patrão, que amanhã nós não trabalha, nós vamos lá no palco. Já falei com o meu patrão, que amanhã nós não trabalha. Aí, a imagem vai descoberar de ser e nós vamos no palco. Olá, tudo bem? Eu sou o palhaço Garoto Juca, sou da cidade de Birigui, estado de São Paulo. Já estou atuando no rodeio há 23 anos como palhaço animador e power man. Meu início no rodeio foi na década de 2000, né? Em 2001, iniciei o meu trabalho na cidade de Ipuan, interior de estado de São Paulo. Já atuando como palhaço animador mesmo. Olha, falar bem a verdade, receber esse convite me surpreendeu bastante. Por causa que a gente, eu já conheço o Jotinha de anos, né? Desde quando ele era uma criança. E eu já conheço ele, a trajetória dele todinha. Viu o Nascimento dos Agropólios? Porque é uma realização, participar de um projeto tão enraizado, tão sólido. E eu participar juntamente com o Gleitson Rodrigues e diversos outros profissionais aqui. Estou muito feliz e agradeço a Deus e a toda a equipe que está fazendo este trabalho magnífico para levar até vocês uma alegria. Aí o pau tora, fechou? Uh, por favor, meu Deus, agropólios! É porque nós temos que pular, né? A altura máxima ali. Eu pulei. Mas é quando você pular, amortece. Amortece? Só que aí eu vou colocar areia. Vou puxar areia, despreme a enxada, e chegar. Se eu morrer com a manchada, eu não tenho a enxada na mão. Começamos? Esquece. Vou começar. Tem hora aí, todo mundo olhando. E a gente, eu fico na fã, não vou contar nada. Para de filmar, gente! Olha, isso é muito genial. Isso vai para o vídeo, isso vai para o making of. Vai para o making of, vai para o making of. Tá bom, vou deixar. Vamos ali para o carro, vamos! Eu sou Ana Cláudia Garcia de Faria, mais conhecida como Ana Cláudia Madrinheira. Estou no rodeio há 29 anos, como madrinheira, mas praticamente nasci no rodeio por ser de uma família tradicional do rodeio. A função da madrinhagem, a madrinheira ou o madrinheiro, a função dele no rodeio é cuidar da integridade física do competidor após os 8 segundos. O competidor que monta em cavalos, monta no seu animal, o cavalo sai pulando com ele por 8 segundos. A partir dos 8 segundos, o juiz já avaliou a nota, entra em ação o madrinheiro ou a madrinheira, que vai correndo com o cavalo manso, encosta do lado do cavalo pulando, resgata o competidor pela cintura, coloca no chão e em seguida pega o cavalo, desarreia e volta com ele para o fundo dos bretos. Eu sou de Bambuí, Minas Gerais. O projeto que nasceu abençoado, gente. Vamos com Deus, vamos pra cima. E aí 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 E aí